O mais profundo estei, o mais sentido da dor O mais profundo estei, o mais sentido da dor Em nós gostamos de alguém que não quer o nosso amor Em nós gostamos de alguém que não quer o nosso amor Se há no mundo tanta gente, não só o que é dor O mais sentido da felicidade Também há infelizmente os padecem de amor Os que morrem de saudade Também há infelizmente os padecem de amor Os que morrem de saudade Segundo a saudade, não há mal Do branco, da descreça e da tristeza Por que será que a gente está a gostar De alguém que não nos quer e nos despreza Por que será que a gente está a gostar De alguém que não nos quer e nos despreza Amar e não ser amado Amar e não ser amado É crua de desilusão É comandar naufragar Caminhar desamparado Perdido na escuridão É comandar naufragar Caminhar desamparado Perdido na escuridão Eu sofro com ninguém, do amor, suas paixões, eu sofro com ninguém, do amor, suas paixões, quero-te tanto, meu bem, e sobre as relações, quero-te tanto, meu bem, e sobre as relações. Obrigada.